Questão 7 agora, vamos lá, questão 7, diz assim, a escola Júnior Chaves tem um corpo docente que aprecia o trabalho pedagógico, opa, quem aprecia o trabalho por meio de projetos, o trabalho pedagógico por meio de projetos, o corpo docente. O conteúdo de ciências da natureza não é trabalhado isoladamente, não é trabalhado isoladamente do conteúdo de ciências humanas. Ao contrário, sempre há uma conexão, o que torna os projetos de aprendizagem ainda mais interessantes. Da última vez, o envolvimento foi tanto que motivou a articulação entre todos os docentes e respectivos saberes sobre uma corrente única de parceria, vários saberes, né, numa corrente única de parceria. A professora Clara, que é responsável pelo terceiro ano do Fundamental 1, aproveitou o ensejo para integrações mais complexas acerca dos diferentes saberes de sua responsabilidade. É possível afirmar que nesta escola os projetos sejam. Eles são práticos com pouco conteúdo teórico? Não, tudo indica que há conteúdos teóricos, né, por exemplo, aqui fala da presença das ciências da natureza, ciências humanas. Teóricos, mas compartilhados, não apenas teóricos. Interdisciplinares com amplo contexto contexto de aplicação. Tudo indica que é AC, né? Isolados no princípio, mas compartilhados ao final, não. Teórico, práticos, respaldados pelo currículo escolar. Essa informação, se é respaldada pelo currículo escolar ou não, nós não temos. Normalmente, os currículos escolares são divididos em disciplinas e não em projetos, né? Então, trabalhar com projetos interdisciplinares é uma iniciativa, no caso dos professores, uma iniciativa que pode começar a ser discutida já e deve ser discutida já no projeto político-pedagógico. Bem, então é a C mesmo, alternativa C. Tranquilo, Vinícius? Eu acertaria essa. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos, alguns pontos fundamentais, outras informações que você pode encontrar aí numa questão. Bom, falando então de projetos, a gente tem um primeiro ponto. Hoje, nós vivemos mudanças sociais. Muitas mudanças sociais. Essas mudanças sociais são impactantes. Estilo de vida e elas, no caso, demandam uma nova formação. Então, nós, diante das mudanças sociais, estamos preocupados com o desenvolvimento de competências. E para ajudar os alunos a desenvolver competências, os projetos são muito bem-vindos. Outro ponto fundamental, articulação de conhecimentos. Articulação entre áreas de conhecimento. Por quê? Porque essa nova realidade também é complexa. As disciplinas, muitas vezes, sozinhas, não conseguem explicar essa complexidade, dependendo do problema, dependendo do assunto, dependendo da situação. Então, a articulação entre as áreas do conhecimento é fundamental. E trabalhar com projetos é muito interessante para se promover a interdisciplinaridade. Inclusive, para os professores, acaba sendo uma alternativa importante, porque o professor pode pensar, como que eu realizo um trabalho significativo com os alunos, ajudando os alunos a desenvolver competências? Poxa, a gente tem a possibilidade aqui de realizar projetos. Outro ponto importante dos projetos é que, também com essas mudanças sociais, nós temos um novo perfil de aluno. Cada vez mais, esse novo perfil de aluno indica o quê? Que os alunos querem aprender fazendo. Eles não querem mais simplesmente ficar ali ouvindo, copiando. Eles querem fazer, querem praticar, querem desenvolver o espírito mais criativo, o espírito mais de pesquisa. Então, querem participar de experiências significativas nesse sentido. O aluno quer ser coprodutor, ele quer fazer parte, ele quer ser integrante também de projetos. Então, novo perfil do aluno, ativo. Quer aprender fazendo, participando. E nos projetos, o aluno pode ser um coparticipante, um coprodutor. Esses pontos aqui caracterizam muito bem os projetos e o quanto os projetos são interessantes. Eu coloquei aqui um slide para vocês, para a gente fazer uma complementação sobre as características dos projetos. Vejam o seguinte, ó. O objetivo definido em função de um problema real. Então, vamos trabalhar com um projeto? Vamos. Para que a gente escolhe um projeto? A gente escolhe projeto para resolver um problema. Isso é muito importante nos projetos, né? Então, define-se um objetivo em torno de um problema real que nós queremos resolver. Então, o projeto tem começo, meio e fim. Ele é todo realizado para resolver um problema. Em geral, são realizados em função de uma necessidade específica, um interesse, um problema, algo que seja relevante. O projeto, gente, ele precisa estar ligado, esse problema, ele precisa estar ligado às situações do cotidiano, ok? Precisa estar vinculado às práticas sociais. Eles são finitos. Eles têm começo, o meio, o processo e o término programados. Solucionado o problema, o projeto termina. E uma coisa interessante, são irregulares, ou seja, fogem da rotina. Não é algo que faz parte da rotina. O projeto não é a regra. É o trabalho em sala de aula. O professor vai trabalhar ali a unidade temática dele, né? Aliás, os conteúdos, a unidade didática. O professor vai realizar o trabalho dele do dia a dia, ministrar a aula, realizar atividades, avaliar, etc. E o projeto, ele surge para trabalhar assuntos mais específicos, para resolver problemas que muitas vezes são levantados pelos próprios alunos. Então, acaba sendo algo irregular, algo que foge da rotina, tudo bem? Nessa tabelinha, eu coloquei aqui, ó, dicas para os professores, para ter mais informações com relação ao trabalho docente. Deixei para a leitura. E deixei para a leitura também essa tabelinha dos princípios fundamentais para a elaboração de projetos, de acordo com o John Dewey. Dewey, um nome muito importante vinculado aí aos projetos desde o início do século XX. Então, você tem aí os princípios, porque nós podemos realizar projetos de diversas maneiras. Nós podemos adotar formatos diferentes. No entanto, de acordo com o Dewey, esses princípios não podem faltar. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão 8. A questão 8, gente, se refere às sequências didáticas. Então, uma grande diferença entre projetos e sequências didáticas é que os projetos, eles surgem para resolver um problema. Então, qual é o problema? O problema foi levantado, o projeto foi construído, realizado para resolver aquele problema. Resolveu o problema, acabou o projeto. Sequências didáticas, não, não tem um, por exemplo, não tem um fim definido, tá? Então, não há uma finalidade definida, determinada já como nos projetos. Para que o professor vai organizar sequências didáticas? Para trabalhar uma unidade didática, para trabalhar um determinado conteúdo e ajudar o aluno a ir avançando nesse conteúdo. Então, conforme o professor realiza a atividade dentro da sequência didática e o objetivo é alcançado, o aluno fica apto para a próxima, para a próxima, para a próxima e vai havendo uma compreensão cada vez mais ampla do conteúdo que está sendo estudado, da unidade didática que está sendo trabalhada. Então, vejam, verdadeiro ou falso? Primeiro aqui, ó, refere-se a uma maneira de encadear e articular diferentes atividades ao longo e ao decorrer de uma unidade didática? Refere-se a isso, pessoal? Sim, verdadeiro. Tá? Então, utilizando sequências didáticas para isso, para encadear e articular diferentes atividades ao longo e ao decorrer de uma unidade didática. É uma forma de trabalhar atividades em uma sequência sempre articulada e bem encadeada. Indicam também a função presente em cada uma das atividades presentes na construção do conhecimento. Sim, por quê? Porque cada atividade que o professor vai realizar na sequência de atividades, cada atividade tem o quê? Tem os objetivos e tem uma função. Uma vez que o aluno compreendeu aquela atividade e alcançou os objetivos nela, ele já está apto para a próxima, para a próxima, para a próxima, para compreender o conteúdo na sua complexidade. Então, beleza. Podem sinalizar a função da aprendizagem de diferentes conteúdos? Sim, com certeza. Porque durante as atividades, os alunos vão aprendendo diferentes conteúdos que fazem parte de uma unidade didática. Avaliam se há ou não pertinência em cada uma das atividades. Até porque cada atividade tem que ser preparada para que o aluno desenvolva conhecimentos importantes e necessários para que ele possa entrar na próxima atividade. Então, sim, essa avaliação acontece. Beleza? Todas verdadeiras. E você tem, então, nessas duas questões, na 7 e na 8, informações sobre projetos e informações sobre sequências didáticas. Ok? Vamos lá. Vamos para a próxima questão.